Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Conosco vai tudo bem, graças a Deus. Hoje foi o dia de estar trazendo aí um conteúdo da Baia do Reprodutor Príncipe, um dos reprodutores aí espetaculares aí, na Galinha Sertaneja Balão, isso mesmo. Avisando também, pessoal, que a gente está trabalhando com rifa, viu? Você que não está na rifa emoções e tem a vontade de estar participando aí, várias pessoas já ganharam lá. R$15,00 a dezena, bastante acessível. A gente está sorteando três dúzias de ovos férteis da Galinha Sertaneja Balão, ou Balão de Baixa Grande, por cada edição, pessoal. Olha que aves espetaculares. Estou ali com o saco da ração de postura indo levar. E elas estão em cima. Olha que aves espetaculares aí, pessoal. Filha do precioso Júnior. Aves espetaculares. Produção 100% de animais pintados. Que reprodutor fenomenal. Príncipe aí, que tem sido elogiado aí por grandes criadores aí, da Galinha Sertaneja Balão. E tenedores da raça. Olha a barbelona dele. Tem também a barbela de boi espetacular. Uma rédea aí, filha do reprodutor Galão. Show de bola. Tem uma neta de chachau. Tem duas filhas do precioso Júnior. Duas irmãs do reprodutor Doc Chef, para quem conhece aí. Espetáculo de aves, viu, pessoal? Já com produção 100% testada e aprovada. Não são aves velhas. São aves jovens aí. Todas com menos de um ano de vida. Ainda vai refazer muito. Está com a pena de franga. Para vocês terem uma noção aí. Do trabalho que Cite Emoções vem fazendo. E investindo também em genética boa. Olha a grossura da canela dessas aves, pessoal. Eu tenho batido na tecla. Tenho falado constantemente. São aves de canela bastante grossa. Reprodutor de canela grossa. Aí tem o selo de qualidade. Tem como dar errado, não. Um trabalho com aves espetaculares como essas. Deixe o seu like no vídeo, pessoal. Se é novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Em 2024 a gente vamos trazer bastante conteúdos informativos. Tá bom? Você que quer participar da nossa rifa, o nosso número vai estar aí, viu, pessoal. Olha que lindeza aí. Olha as lindezas do Cite Emoções. Nosso contato, a Neta de Chachau aí. Espetacular. Tem penuge. Nosso número vai estar aí, viu, pessoal. Para vocês entrarem em contato. Quem querer adquirir da nossa genética. Quem querer entrar no grupo da rifa. Tá certo? Valeu, pessoal. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Deixe o seu joinha. Comenta no vídeo. Um abraço. E aí E aí Obrigado.